Música Estamos com o Matheus Leiste no Museu de Indianapolis A gente está na frente de um carro com um pouquinho de história Que é o carro que o AJ Ford, exatamente, ganhou em 77 as 500 milhas E tem essa coincidência, que não é tão coincidência, que o AJ foi o Rookie mais rápido no seu primeiro ano E o Matheus também é E inspira um pouco, tu vê essas máquinas aqui em perfeito estado, como ganharam Qual é a sensação de estar num lugar tão histórico, Matheus? Putz, é super bacana, isso aqui é... Esse lugar é a história de Indianapolis praticamente Então, vocês podem ver aqui ao redor tem muitos carros antigos, principalmente que foram que fizeram a história Tem o primeiro carro, né? Primeiro Indianapolis ali Aquele amarelão com aquela ponta ali Como é que deveria se andar num daqueles ali, né? Sem cinto de segurança, sem... Quando a pista era de terra ainda, eu acho É... Então... Tu vê, foi terra, foi tijolo e agora é asfalto Asfalto é um pouquinho mais confortável Está melhorando Então, é super bacana, esse aqui é um carro que o meu chefe, AJ Ford, ganhou uma das 500 milhas Eu acho que foi a última, não? Acho que foi a última... É a última vitória dele A última vitória dele, então a quarta... Só tem ele e três... Ele mais dois que ganharam quatro vezes Indianapolis, então... O AJ, pra quem não sabe, é uma lenda e é meu chefe Ele ainda é vivo, tem 83 anos E... É super emocionante e inspirador pra mim estar aqui e poder ver a história dele E hoje está guiando um dos carros da equipe dele, então... A gente está fazendo o melhor aí, trabalhando sempre muito forte O Tio e Tony, pra quem sabe, adicionar mais uma 500 milhas aí no currículo dele Agora como chefe de equipe A gente estava passando por aqui, no museu, tem muita coisa pra ver A gente acabou topando com esse carro aqui, né? Que é uma pintura bem icônica E te lembrou, Matheus, de um carro importante aí Que tem duas histórias, tanto com o Emerson Fittipaldi, quanto com o certo Ayrton Senna É verdade, esse aqui é um Penske de 94 Que o Alancer Junior guiou E no final do ano passado, acho que fazia uns 7 meses Eu fui na sede da Penske, onde o Penske, o Roger, ele guarda todos os carros Que foram campeões, ou os carros importantes E nesse momento lá, 7 meses atrás, eu consegui ter contato com o carro que o Senna guiou em 92 Foi o único teste do Senna aqui na Indy E era o carro que o Emerson guiava Então foi um momento super especial pra mim E é um carro que não muda muito desse aqui As cores são iguais, né? Clássicos da Valboro Penske Mas é um carro super bacana Aí o Matheus, Matheus, quero que comente aqui A gente tá numa oficina temática da época aí, dos anos 60 Isso aqui é pra corrida já Quero saber assim, o que que tá parecido aí no trabalho de garagem Como é que é assim, acompanhar os mecânicos, a importância que tem a garagem pra vocês na hora da corrida Cara, sabe que de estrutura não mudou muito pros dias de hoje Eu acho que obviamente um pouquinho mais arrumado, mais chique, entre aspas, lógico As cores são mais bonitinhas, mas tudo que precisa tem aqui Eu acho que com certeza se hoje a gente precisasse botar um carro aqui e mexer nele A gente conseguiria tranquilamente mexer em tudo Então tem todas as bancadas onde os mecânicos normalmente deixam as chaves O carro fica no meio E tem até uma geladeira, eu acho que tem no nosso bote também Então, pra ser bem sincero, não muda muito disso aqui Lógico que é muito mais bonitinho hoje em dia, mas basicamente as mesmas coisas E um baita carro assim também Estamos aqui em frente ao carro do Uncle Bob, o Bob Anser Que ele é uma das nove vitórias que ele teve em Pikes Peak Claro que a gente tá falando de 500 milhas, o Bob Anser também ganhou três vezes E eu conversei rapidinho com o Bob Anser esses dias E ele me falou que o importante é escutar a pista, sentir a pista em Indianapolis Como é que tá sendo o processo pra aprender a andar em Indianapolis? Tu acha que esse conselho é bom do velho Bob? Cara, é um conselho legal Que dá pra se basear muito, principalmente nas marchas Então, quando ele fala, eu acho que ele quis dizer Que um bom piloto é aquele piloto que consegue decifrar só escutando o motor Entendeu? Isso que é um negócio muito importante Então, às vezes, até mesmo num acerto aqui em Indianapolis Quando a gente tenta um acerto de asa ou andar com menos drag, que é a raça aerodinâmico A gente consegue escutar a diferença que faz o ronco do motor ou o giro do motor sobre aquele acerto Então, talvez foi nesse sentido que ele quis dizer Mas, cara, Indianapolis é um lugar muito especial E é um lugar que, desde o primeiro dia que eu estive aqui Não foi só uma pessoa, foram muitas e sempre me falaram Cara, esse lugar tem que respeitar É um lugar que não perdoa quando o carro não tá bom E é um lugar que quando bate, normalmente machuca Então, é um lugar que tem que respeitar E é isso que eu vim fazendo até então A gente tá aqui com um carro que foi o primeiro carro do Jim Clark Nas 500 Minas de Indianapolis Vem que é uma tecnologia já bem diferente daqueles charutinhos que tem ali Que são no início dos anos 60 Esse aqui é 64 Tecnologia bem diferente O Jim Clark, que é herói do Ayrton Senna Que é um cara que te inspira bastante, né? Como é que é puxar assim Como as várias gerações de pilotos Chegar até aqui É muito legal, é uma escadinha Vai praticamente um inspirando o outro Eu acho que todo mundo, quando criança tem seu herói O Senna era um cara que admirava muito o Jim Clark Então, é super legal ver a história dele aqui Ele é um cara que teve muito sucesso na Fórmula 1 É uma época que tinha essa Eu ia até perguntar essa relevância da Fórmula 1 pra Indy Da Indy pra Fórmula 1 A Indy, a Fórmula 1, até o que a gente pode se dizer Até os anos 2000, mais ou menos Um pouquinho antes, talvez Eles andavam de igual pra igual Então, tinha muito esse negócio Até o próprio Senna testou de Indy Então, aqui tá um carro super bacana De um campeão de Fórmula 1 Que veio correr 500 milhas e também ganhou aqui Então, super bacana ver essa história aqui Esse carro super bacana de 64 Agora a gente tem o Alonso, né? Que deu aquela brincadinha no passado E quem sabe volta daqui a pouco O que tu ia achar, Dom pega, com o Fernando Alonso Se ele vier ano que vem, por exemplo? Cara, ia ser demais, entendeu? O Alonso é um cara que teve muito sucesso na Fórmula 1 Um bicampeão mundial É um cara que veio correr em Indianapolis ano passado Teve uma super corrida Infelizmente ele quebrou antes do final Mas é um cara que com certeza ia estar disputando a vitória E agora tem uns rumores que talvez a McLaren venha pra Indy Ou Alonso venha pra Indy Então, vamos esperar pra ver Mas ia ser super bacana ter o Alonso como um concorrente aqui Aqui com o troféu do Fastest Rookie O novato mais rápido O Matheus Leite Ao lado do Fernando Alonso e de umas ferinhas aí Como é que foi essa classificação? E como é que tu tá aí do nome? Tem Rick Mears, tem Fernando Alonso Tem AJ Forte, Tony Canaan Uma galera fortíssima Como é que é estar aí junto com esse troféu? Cara, é super legal A gente vem trabalhando muito forte esse ano Desde o começo E chegar em Indianapolis E conseguir ser o Rookie mais rápido na classificação Por meu nome nesse troféu aqui É um momento muito especial na minha carreira E como do mesmo já falou Tem Rossi, Tony, AJ Todos esses caras que não só foram o Rookie mais rápido Como também já se conseguiram campeões aqui Então tomara que seja uma indicação Que um dia meu nome vai estar aqui nesse museu Só que no troféu, naquele lá Então vamos tentar fazer história aqui também E aí E aí E aí E aí Obrigado.